Eu me chamo Livaldo Maldo da Silva, eu nasci em uma pequena cidade de Alagoas chamada Liçosa, no dia 5 de dezembro de 1931. Quatro anos de idade eu fui para Maceió, em Maceió eu vivi até os 12 anos, que eu me recordo bem, e finalmente eu perdi meu pai, eu tinha uns 9 anos, e com 12 a minha mãe me colocou num seminário, padre secular. Lá fiquei 5 anos, também cansei, não quis continuar o sacerdócio. A minha mãe faleceu dois anos depois, eu fui preenchido em 1948, em 1950 minha mãe faleceu, e eu fiquei sem pai e sem mãe, lá em Recife, mas eu continuei estudando e terminei lendo um dia no jornal, o seguinte, suba mais alto, ingresse no Ministério da Aeronáutica e ganhe 3.900. Não me lembro o que era, se era real, se era emém, se era dólar, o que era, mas era esse número. O que é que eu fiz? Fiz um concurso, em 1952 fui aprovado e vim para Guaratinguetá. Lá no Nordeste, naquela área, naqueles anos 50, 60, você seria ou padre, correto, era uma vocação, ou militar, ou Banco do Brasil. Essas eram as vocações predominantes. E eu não fui a terceira, mas pelo menos duas, padre e militar eu fui, porque depois de abandonar a batina, eu fiz exame e vim fazer o curso de sargento em Guaratinguetá. Vim para Guará, me matriculei em setembro de 1952 e me formei em agosto, dia 2 de agosto de 1954. A escola de sargento de Guará era, e é até hoje, uma das grandes escolas, no Brasil não, é que pouca gente sabe disso, correto, mas o celeiro de formação de técnicos em avião, correto, e as tecnologias do avião, essa escola é a seguinte, na época da guerra, os americanos torceram para o Brasil uma escola que eles tinham no Panamá, era em São Paulo, correto, que ela veio do Panamá, veio para São Paulo, e essa escola do Panamá se somou a uma escola que tinha de sargentos no Rio de Janeiro, o ministério da Norte fundiu as duas e trouxe para Guaratinguetá, está até hoje. Hoje ela tem 2 mil alunos, correto, ela forma sargento especialista em mecânico de avião, correto, pintura, correto, parte de motores, correto, a parte de voo, correto, a parte de tudo que você imaginar de necessário para colocar o avião em voo, correto, a nível técnico, para desmontar as peças, correto, fazer as inspeções, fazer as verificações, quer dizer, fazer o que você quer, garantir que o avião voe, correto, é feito através de mecânicos formados fora, hoje o dia tem bastante, mas dentro do ministério da Aeronáutica, é o grande celeiro, é a escola de Guará. Ela tem 2 mil alunos, hoje, desses 2 mil alunos, 1.200 são homens e 800 são mulheres. O senhor é nordestino, chegando aqui no interior do estado de São Paulo, encontrou muita dificuldade de se adaptar? Não, olha, naquela época e também até hoje, o nordestino sempre foi menosprezado aqui no sul. discriminado. Mas eu me casei com uma paulista, correto, que graças a mim ela está aqui hoje muito bem, correto? Ela não pode negar isso. Eu nasci na cidade mais linda do bairro do Paraíba, Guaratinga e Tapa. Olha, a terra do primeiro santo, né, o primeiro santo brasileiro, a terra do Rodrigues Alves. Olha, eu sou uma famosa, a cidade minha. Pode falar a data que a senhora nasceu? Eu nasci no dia 11 de 6 de 1935. Tenho 78 anos. Muito bem vivido. Que bom. E bem disposto, não tenho nada, não tenho problema de saúde, maior dúvida. Como é que você já conheceu o senhor Nivaldo? Ah, eu conheci, olha, eu, por incrível, ele é da escola de especialistas aeronáuticas. E ele, como é muito metido, ele, em vez de ficar lá na escola de especialistas estudando, ele vinha fazer o curso lá na cidade. E queria, e ficou amigo das pessoas da sociedade de Goiás, os rapazes da sociedade. Ele não se misturava lá com a turma lá da escola. Ele queria estar. E numa dessas, um amigo dele, muito amigo, por sinal, já faleceu, e eu o conheci na casa desse amigo, nossa, num dia do aniversário da irmã dele. E aí, ele tinha uma namorada lá há muito tempo, eu também tinha um rapaz, mas a minha mãe não admitia namorar ninguém da escola, porque eles já eram chamados de Coca-Cola, não sei porquê, até hoje não sei porquê. Ah, o Coca-Cola, Coca-Cola, por quê? Sabe por quê? Porque eles iam lá com uma aluna, passava dois anos só em Guará, engravidava todo mundo e ia embora. Então, a minha mãe tinha um pouco da turma da escola. Porque aí, não queria que namorasse ninguém de lá. Mas aí, esse dia, nós fomos para o aniversário da irmã do nosso amigo lá, e ele veio. Aí, foi lá, mexeu para dançar, porque teve um bailezinho, né? E foi aí que começou, tem quase 60 anos. Então, aí, eu queria saber em que altura da sua vida, e em que momento o senhor ficou sabendo da existência do CTA e do ITA? Era o seguinte, e até hoje é assim, o ITA matricula 110 alunos civis e matricula da ordem de 10 oficiais, correto? Para formar oficiais já militares, com seus quadros, com engenheiros, certo? Então, eu entrei nessas 10 vagas. Então, em 60... No final de 65, no início de 66, eu fui um dos 10 oficiais, especialista, e eu trabalhava em Guará, escolhido para ser matriculado no ITA para fazer o curso de engenharia. Dentro do Ministério da Aeronáutica, o número de vagas eram de 10, e tinha 30 a 40. Então, dos 30 a 40 que requeriam a matrícula, eles escolhiam os 10 que tinham melhores aproveitamentos, com nota superior a 9, na formação oficial na escola de básica, que a minha foi em Curitiba. Então, tanto o oficial de Curitiba, no meu caso, como o oficial aviador formado nos Afonso, tinham direitos a concorrer a essas vagas, 10 vagas, e até hoje ainda é assim. E no momento que o senhor foi fazer o ITA, o senhor passou a morar dentro do CTA? Eu morei no CTA, eu vim de Guará, com a família. Em 66? Em 66 eu fiquei 66, 67, 68, 69 e 70. Já tinha quantos filhos? Eu tinha uns 3 filhos já. Ah, já tinha nascido? Já tinha umas crianças, o Carlos Alberto, que está com 52 anos de idade, ele tinha 4, 5 anos. E se eu for fazer curso de Engenharia Aeronáutica? Eu fiz Engenharia Aeronáutica. O curso do ITA não é difícil, é trabalhoso. Então, é trabalhoso e é por isso que, sei lá, eu não faço diferença, correto? Muita, muita diferença, mas o garoto formado do ITA, ele, mesmo que não aprenda matemática física, ele aprende a ser responsável. Ou seja, ele aprende a executar tarefas. Porque a orientação dos conselheiros, dos professores do ITA, é da carga de trabalho. Quer dizer, o aluno do ITA, ele tem 5 horas de aula de manhã, tem mais 4 horas de laboratório, e se ele não for até 2, 3 horas da manhã, trabalhando, ele não consegue dar conta do recado. Então, não é um curso difícil, mas é um curso trabalhoso. E você não precisa aprender batemática, nem física, nem química, nem nada para ser gente na vida. Você precisa aprender a querer trabalhar. Agora, casualmente, você aprendeu a trabalhar em uma coisa, correto? chamada engenharia aeronáutica, ou engenharia eletrônica, ou engenharia informática, que são as 3 ou 4 modalidades de curso que tem no ITA, mas seja qual for ela, correto a característica fundamental, básica, que eu acho, é o hábito de trabalho, o hábito de dar conta do recado. Quer dizer, você sai de casa e vai trabalhar. Você gosta de trabalhar, você não sabe deixar de trabalhar. E isso, para mim, é um valor importante que qualquer escola no mundo de medicina, de engenharia, de farmácia, de direito, tem que fazer. O que a gente tem que aprender é gostar de trabalhar. E a gente de mente que cada um no seu setor, não adianta ser um grande médico, um grande dinheiro, um grande advogado, que não quer trabalhar, quer enganar. Essa, para mim, é a grande qualidade que foi colocada no ITA. Não sei quem foi, o ITA começou mais vocacionado para o lado americano, depois ficou mais do lado europeu, francês. Hoje eu não sei como é que está isso, mas eu não convivo mais com o dia a dia do ITA. O ITA veio da escola, da cadeia de engenharia aeronáutica do IME. O Hugo de Miranda, o Dutra, o Pacite também, o Pacite, essa turma, correto, fez engenharia aeronáutica, mas eles começaram o curso de engenharia aeronáutica na Praia Vermelha, no IME. Correto? Eles vieram, quatro ou cinco, tem o Pitombo, mora por aqui. Essa turma é que veio para cá. eles estavam no segundo ano, ou no terceiro ano, de lá, aí o Montenegro, o Cássio Neve, construíram o CTA, entendeu? E esse pessoal foi da primeira turma. o Mundo de Miranda, eu sei que o CTA falou, o Grit, né? Então, agora, dona Tereza, você só não quer participar, não? Não, não. Porque eu vou perguntar como que é morar no CTA. Então, mas fala para a câmera. Vocês que eram jovens, mas a gente, dona de casa, é meio complicado, né? Ah, então senta ali para contar essa visão. Senta ali, filha. Senta ali, dona Tereza. Eu era motorista, sabe? Sabe motorista? Um motorista na... De marido, não, não. E de manhã você saía? Minha mãe era também de marido, mas eu lembro, lembro. Mas eu saía de manhã para levar o Nivaldo no Ita, um lá no Lavilaque, no Colégio das Irmãs, no Auxiliadora, que era auxiliadora, não existia São José, lembra? E o outro ali já no Jeg. Olha, era assim, no Marioto, mas é o Jeg que chama, né? É que era só junto comigo. Exatamente. Aí, quando chegava assim, 15 para meio dia, eu tinha que ir tratando, um para um. Olha, aí quando chegava lá para a tarde, ainda tinha que levar na ginástica, né? Ali na... O Bilacão, não é? O Bilacão, não tinha o Bilacão? Ali no tal do Bilacão? Menina, pelo amor de Deus. Então, eu era um motorista. Mas era gostoso, porque era tranquilo, CTA, muito tranquilo. Tinha muitas pessoas, a gente era amigo, conversava, batia papo, né? Era gostoso, né? Mas, naturalmente... a gente ficava muito, vamos dizer, solitária, sei lá, vivendo aquela vida ali de milico, né? Milico, sei lá, milico para cá. Você ia para as festas, era major para cá, coronel para lá, tenente para lá. Poxa, eu não aguentava. Essa separação de militar, é triste. Conviver com elas, verdade. Então, era muito chato, porque eu nunca tinha morado dentro de quartel, né? Desde... morava em Guará, numa casa na cidade, com todo mundo amigo. Aí, você chega aqui, tem aquela divisão, é, fulano, mulher do fulano. Ah, não sei o que. Aí, eu não gosto disso, não suportava isso. E a casa? A casa? A casa era maravilhosa, né? Tinha tudo de graça, luz, casa, máquinas de lavar roupa, móveis. Mas, não era muito pequeno lá? Não, aqui, no CTR, no CTR, é. Não, não ali, eu morava no 23, tinha três quartos. Eu tinha três quartos, um pra cada filho. Uma sala enorme, né? Porque aqui tinha a rua, né? Tudo era aberto, né? É, quintal tudo aberto. Foi bom, meus filhos, né? Criaram ali, fizeram amizade, até hoje, eles são amigos de todo mundo, fazem as reuniões, um dia, de... assim, uma vez por mês, né? Então, quando eu cheguei no CTR, pra poder aqui, eu fui dentro de um quartel, porque ali é um quartel, não deixa de ser, né? Tem muita gente civil, mas é um quartel. Você vai no reembolsado, tem que pedir a benção, pra todo mundo poder contar. Ou chega a mulher do brigadier, passa na sua frente, pra comprar a carne. Então, não era possível, desse jeito, eu não sei contar. Eu me sentia pequenininha, desculpa. Eu me sentia, sabe, pequenininha, porque eu falei, poxa, o que eu tô fazendo aqui, né? O que eu tô fazendo aqui? Mas aí, eu sou boa praça, tudo pra mim tá maravilhoso. Na verdade, quando nós nos casamos em Guará, a gente morava na cidade, porque a casa que a gente morava era dela. Uma senhora casa imensa, não havia porque a gente morava na escola. Morava lá. Depois nós fomos pra Curitiba, alugamos a casa de Guará. Com o dinheiro do aluguel da casa, a gente pagava uma casa, correto, no Curitiba, no C da Cidade. Eu nunca morri em quartel. Enquanto os meus colegas iam morar no Macaxeri, porque o salário era curto, a gente ia morar na cidade, porque eu tinha uma renda. Uma renda, certo? Uma renda a mais. Depois voltamos, voltamos pra Guará. Também foi a mesma coisa. Moramos na cidade. Quando viemos pro CTA, aí foi que... Aí eu fui parar no H10. Não, mas ali foi provisório, hein? Mas eu fui parar no H10. A primeira morada no CTA foi no H10? Ah, no H10. Aí, assim, né? Não, não morou no H10. H10 morreu uns seis meses, sete meses, mais ou menos. A casa estava tomando. Lá, estava fazendo. Não tinham concluído a construção. Do 23. Então, eu peguei o H10 e ela ficou em Guará e... Não, mas eu morri de seis, sete meses e o mais, assim, surpreendente, a gente fala em agressão hoje em dia, mas já existia. Você sabe aquele menino ali do... Como é que chama? Aquele que tem um restaurante? Um restaurante, ele perdeu o grande pra casa do Beto, cara? Petrônio? Petrônio. O Petrônio, não sei se ele tem irmão, acho que é o irmão dele, morava embaixo e eu morava em cima. E o Nivaldinho, né? Mais ou menos da idade, eles eram da idade, meus filhos, o mais velho. A Cristina, que é mais velho, mas de homem. Então, ficava conversando, lembrando, conversando pra cá e aquele negócio. Daqui a pouco, o Petrônio, tá, uma estilingada no olho do Nivaldinho. Quase morri de... Quase morri de... Eu sei que fosse, né? Acontecer alguma coisa. Existiam essas coisas, assim, de vez em quando, uma vez, o Frazão, que era a mania com... E o meu filho, a mania de... Abelha, né? De cultivar... Nossa, aquilo foi um inferno. Mas ele fazia... Um dia, ele estava tirando, ele achou um enxame lá no meio do mato e com o fumigador, né? E aquela fumaceira, né? E aí, o brigadeiro... CPUR, né? Manda pegar e coloca no CPUR. E aí, veio o... O capitão lá chamar o Nivald. Mas o Nivald estava sempre na aula, nunca disponível. Quem ia lá? Quem? Eu. Nossa Senhora. Olha, pelo amor de Deus. Desculpa. Não, ele não vai fazer mais. Ele não sabia. Ele não estava queimando nada, não. Ele é fumigador, saiu. Olha, até explicar que tromba de elefante não conta a outra, né? filha, eu passei cada uma que não estava no giro. Tá certo. Cada uma que não estava no giro. Outra vez, era uma espingardinha de chumbo. Que o meu marido, né? Como... bom pai, compôs espingardinha de chumbo pro filho. E não é que ele... Acho que ele emprestou pra alguém e estava assim, né? Lá no meio do mato. Aí, eu nem vi porque eu ficava em cima. quando ele chegou, chegou com chumbo no dedo que ele pôs a mão na frente pra não atirar o rapaz. O colega que atirou, ele pôs a mão, pegou o chumbo na mão dele, chegou e... então, socorro. Sempre assim, uma luta. Era uma luta com as crianças lá dele. Mas era bom, né? Tudo bom. Pra eles, era ótimo. Dona Tereza, lá no CTA, como é que foi as companhias pros seus filhos? A senhora acha que ele... Não, a companhia dos meus filhos foi um ótimo. É um bom ambiente. Até hoje, foi um bom ambiente. É um ótimo, ótimo, ótimo mesmo. Porque a gente dava limites, né? Não era... Ainda mais morando dentro de quartel, você tinha que dar limites, porque hoje não existe mais limites pra criança, né? Você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Por que você não pode fazer isso? Por isso, por isso, por isso, por isso. Então, eles cresceram, todos eles lá, cresceram com limites, então, o limite foi muito importante. Então, hoje em dia, eles são amigos de todos. Olha, tem o Cabeça, tem... Mas tem uma coleção todo ano, todo mês eles se encontram, ou toda semana, nem sei. São muito amigos ainda. O único que me deu, assim, mais trabalho de ele fazer arte, porque ele era obediente também, e até hoje, era o Nivaldinho, porque a Cristina era boa praça, o Carlos Alberto, então, não saía de casa. Não tinha problema. Agora, o Nivaldinho, ele se embrenhava pelo meio do mar, sabe? Com os colegas, fazendo arte. Fazendo arte. Nunca arte muito grande, assim, mas coisas que o brigadeiro lá não admitia. E aí, mas, enfim, hoje em dia, a gente até ri das coisas que aconteceram. não tinha outra vida, não tinha outra vida, não sei essa, né, de CTA, passei, o que, 15 anos de CTA, não sei se não, foi chão. Tem saudades de lá, não? Hoje em dia, não. Nenhuma. Seu Nivaldo, o senhor morar ali no CTA foi diferente? Encontrou alguma coisa que foi difícil? Eu vivi 5 anos ali dentro, como eu te falei já, no ITA. O curso do ITA não é difícil, é um curso trabalhoso, então a dedicação lá é 12, 13, 15 horas diárias, sábado e domingo. Eu me recordo que, durante os 5 anos do curso que eu fiz, eu nunca tomei um copo de cerveja. E também nunca saiu de pé. Não que eu não gostasse da cerveja, nem pudesse tomá-la, é porque eu não tinha oportunidade, nem tempo, de tomar cerveja. Porque o sábado e o domingo era para estudar, para estudar. É isso que, a meu ver, repito, faz a diferença na formação do engenheiro do ITA. Casualmente, em função da grande quantidade de candidatos, são 5 mil candidatos, nesse Brasil todo, então a seleção já fica melhor. Você tirar 5 mil para 100 vagas de alunos é diferente de você tirar de 5 mil para mil vagas. Então, isso já é um dos motivos pelos quais o ITA tem uma matrícula mais bem selecionada, devido à grande quantidade. E se não bastasse esse fato, a maneira de condução dos mestres lá é plano de carro, plano de carro. Ensinar a trabalhar. Enquanto você estava cursando o ITA, você estava pensando na carreira militar. Você ia fazer o que fosse pedido para o senhor, certo? Como é que nasceu a Elie Brais, a ideia da Elie Brais? Em 1973, houve aquele salão em agosto, isso? Feira Aeroespacial, né? Isso. no CTA. Aqueles dias, os franceses trouxeram, se não me engano, foi um aluete 3, trouxeram um avião, bom, enfim, os franceses participaram do salão e tinha um senhor chamado Luiz Mendes de Almeida, que era o representante da antiga Aeroespaciado, que hoje não é mais Aeroespaciado, que é a atividade aeronáutica na França, chamava-se Aeroespacial e a empresa. Depois daquele salão, eu era na época diretor de fomento à indústria no IFI. Eu fiz engenharia aeronáutica, fui para o IFI e fiquei, no IFI tinha um diretor, correto, tinha o chefão lá, que era o Vale, o Pinho, então até o Eudes e tinha duas subunidades, tinha uma parte de homologação, que era o Naranjo e a parte de fomento da indústria, que era a minha. Na verdade, a atividade minha era buscar dinheiro, correto, para salvar a Neiva, a Aeroteca, a Mototeca, correto, que deve dar, a Vibrais, o VEDES, esse pessoal tudinho, que precisava de dinheiro, de programas para, digamos, exercer atividade. Quando os caras chegaram com os helicópteros, tinha, naquela época, eu me formei em 70, correto, em 66, 67, correto, nós quebramos o Veja-Flor, que foi um protótipo de um helicóptero. Levamos uns 10 anos, quebrou o Piva, o Piva e o Alfenas quebraram o Veja-Flor, e quando os franceses, depois do Salão de Buche, do Salão, em 73, apareceram para fazer lançador, 10 anos depois, o helicóptero, 10 anos depois, eu, era o Fomento da Indústria, e fui para o meu comandante, que era o Frazão, e o Vale, disse, bom, vamos, vamos, desenterrar o Veja-Flor, ou vamos, correto, se juntar com os franceses, não, desenterrar o Veja-Flor, vamos arranjar dinheiro, então, vamos arranjar dinheiro para o Veja-Flor, mas o Veja-Flor não saía porque não tinha dinheiro, e eu continuei trabalhando com os franceses para trazer o programa para cá. Resultado, o dinheiro não veio para o Veja-Flor, e eu consegui montar o núcleo empresarial em Itajubá, porque isso, porque tinha um, tudo, são casualidades, tinha um senhor no tal de CETEC, que é o Centro Tecnológico lá em Minas, correto, e esse, ele se chama Carlos, Cláudio, Cláudio, o Cláudio me ligou um dia e dizendo que ele queria o apoio nosso, o Ixi, que fomenta a indústria, para implantar uma produção, uma linha de produção de um planador. Eu disse, Cláudio, aqui nós já temos dois, temos um Quero-Quero mais um outro, e a gente não tem para quem vender isso. Agora, se você quiser me ouvir para trabalhar nos helicópteros, quem sabe a gente consiga andar. Aí, venha cá. Aí, o Vale, e o Naranjo, e eu, pegamos o avião, o Bandeirante, fomos a Belo Horizonte, naquele dia marcado, tinha o Fagundes Neto, um deputado federal, nos recebeu, que era secretário de Ciência e Tecnologia do governo, aquele dia, nos sentamos numa sala, e dali eu saí, com a luz verde do Aureliano Chaves, para trazer a implantação da Airi Braz para Itajubá. É a razão pela qual a Airi Braz está em Itajubá. Quer dizer, a Airi Braz tinha que ser, a nossa intenção era instalar a Airi Braz aqui em São José. Ela foi para Itajubá porque o governo de Minas não ia colocar dinheiro na empada de ninguém. Então, a decisão do governo de Minas de apoiar o programa que foi desenvolvido por nós no CTA, no IFI, por mim, pessoalmente, pelo Vale, pelo Pinho, correto? Foi para Itajubá porque o governo de Minas colocou dinheiro. Aquilo ali tem uma história de 35 anos. Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem o domínio total dos helicópteros do Brasil. Nós devemos agora, daqui uns dois ou três anos, começar alguma coisa a nível de projeto. Nós, engenheiros, temos uma vaidade. É mais vaidade. Ah, porque se você não projeta, você não domina. Então, você fabricar não basta. Qualquer das atividades, projetar, fabricar, utilizar, vender o produto e operar, são todas igualmente importantes porque em cada uma delas, você tem o atributo chamado dinheiro. Você tem que ganhar, comprar e vender. Isso que é importante. Quer dizer, se você tiver que ganhar só para produzir e não projetar, e se pior ainda, se você projeta e não vende o que você projetou, é pior ainda. Então, é importante você projetar, mas queira ou não queira, gente, pode ser por questão de vaidade, mas por questão de tutu, de ganhar dinheiro e ter mão de obra trabalhando e ganhando e vivendo, não importa se tem projeto ou se não tem. Quer dizer, nós engenheiros, e eu sou, talvez exceção quando eu falo, entendeu, não estou preocupado em projetar. Eu estou preocupado em projetar, em produzir, em vender, é correto? Fazer a manutenção, ou seja, e utilizar o produto. Em cada uma dessas, o fator importante é ganhar dinheiro. Sr. Nivaldo, Dona Teresa falou que não tem saudade do CTA. E o senhor, moraria lá novamente? Por que não? Ah, não, eu não. Eu estou bem alojado aqui no meu apartamento, certo? Gosto daqui. As coisas aqui são mais próximas, entendeu? Você está mais ligado à cidade, né? Então, aquilo foi, não digo um passado que eu não gostei. Foi um passado que eu gostei, correto? Eu fiquei cinco anos com o Marlon, depois trabalhei bastante, fui embora para Itajubá, mas eu não vejo razão de não gostar. As lembranças são boas, mas também não há porquê pensar em voltar para lá. Se eu não voltaria, sabe por quê? Por quê? O CTA não é mais ou menos. Não existe mais nada, nada no CTA. CTA é a maior dificuldade. Você só tem um supermercado bonzinho lá que é o Vila Real, né? Mas não tem mais nada, 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 nada. Você vai no dentista é decadente, você vai no posto médico é decadente, não tem nada. Ali o exemplo que o Univoro dá para fazer exames, nós estamos pagando aqui fora porque não tem, lá tem que ir para São Paulo. Era uma maravilha. tinha um monte de médicos maravilhosos, você precisa ver, os médicos melhores que tivéssemos na cidade eram a militar. Então, era ótimo, o posto médico, o hospital, foi um dos hospitais melhor de São José dos Campos, a UTI era maravilhosa. Mas hoje em dia acabou, não tem dinheiro, acabou tudo. Acabou. Tudo foi acabando. Aquele ali que eu ia mostrar para você, aquele é o meu Concorde. Em 1975, quando os franceses estavam fazendo o que a gente chama de voo de endurance, eles tiveram 10 voos entre Paris e Rio para avaliar o avião Concorde. Num desses voos, eu fui convidado e fui para Paris com Tereza e de volta. E depois, isso foi em 73, mais ou menos, 74. Depois, em 1982, eu já estava na L. Brás, lá cuidando da L. Brás, e eu tive uma reunião em Paris e fui de Concorde. Então, é uma experiência agradável que eu tenho, um valor de ter voado duas vezes o Concorde. O senhor quer mostrar mais alguma coisa? Os meus helicópteros, né? Aquele quadro lá é a gama de helicópteros francês da Aerocopter, que está instalado hoje em Itajubá. Tem mil funcionários trabalhando, correto? tem quase 40 mil metros quadrados de helicópteros construídos e, como eu já lhe disse, nós somos o terceiro país do mundo em domínio do helicóptero. A última pergunta que eu quero fazer, o senhor já me respondeu de uma certa forma, vamos ver se o senhor confirma. O que que foi que ficou da experiência de o senhor ter vivido no CTA e no ITA? A experiência de eu ter vivido no CTA e no ITA, deixa eu me repetir, eu gosto de trabalhar, entendo? Quer dizer, o ITA ensina você a trabalhar e isso já é o bastante. Trabalhar no que? Na aeronáutica, em engenharia ou qualquer outra atividade do dia a dia, você tem que gostar de fazer. E respondendo a sua pergunta, a minha resposta é essa. é a vontade de trabalhar. e a minha resposta e a minha resposta Legenda Adriana Zanotto